Deita E só por hoje deixa eu te abraçar Mesmo que seja só pra me lembrar Depois que você partir Deita Como se hoje ainda não fosse o fim Finge que ainda tem desejo Só quero sentir Deixa eu me despedir Do jeito que eu cheguei Deixa o amor sorrir Antes de sermos ex Antes que a tristeza venha nos afogar Sei que depois daqui Ninguém vai se encontrar Você vai ser feliz Eu vou me levantar Mas só por hoje Deixa eu te amar Pela última vez Vem saciar Usa o meu corpo Sem ser culpa Deixa emoções levar Na despedida Eu te deixo Partir Sem me apegar Fica entre nós O que rolar Hoje pra gente lembrar Pro resto da vida Deixa eu me despedir Do jeito que eu cheguei Deixa o amor sorrir Antes de sermos ex Antes que a tristeza venha nos afogar Sei que depois daqui Ninguém vai se encontrar Você vai ser feliz Eu vou me levantar Mas só por hoje Deixa eu te amar Pela última vez Pela última vez Vem saciar Usa o meu corpo Sem ser culpa Deixa emoção nos levar Na despedida Eu te deixo partir Sem me apegar Fica entre nós O que rolar Hoje pra gente lembrar Do resto da vida Do resto da vida Pela última vez Pela última vez Usa o meu corpo Sem ser culpa Deixa emoção nos levar Na despedida Eu te deixo partir Sem me apegar Fica entre nós O que rolar Hoje pra gente lembrar O resto da vida Eita